Frequência da memória RAM. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro o passo a passo para você conseguir ver a frequência da sua memória RAM. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixe o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera. O que é frequência da memória RAM? Galera, a frequência da memória RAM é a velocidade na qual ela pode transferir dados e é medida em MHz. Quanto maior a frequência, mais rápida a memória RAM. A frequência da memória RAM é importante porque determina a rapidez com que o computador pode acessar dados armazenados na memória. Muita gente vai no painel de controle para ver quanto tem de frequência, mas lá só aparece quanto você tem de GB, por exemplo, 8 GB, 16 GB de memória RAM. Mas não aparece a frequência. Não vou instalar nenhum programa. Nós vamos aqui embaixo procurar, aqui na barra de pesquisa, procurar por CMD. Você vai conseguir ver a frequência da sua memória RAM no CMD sem instalar programa nenhum. Então está aqui galera, CMD Prompt de Comando. Vai clicar aqui em Executar como Administrador. Clicar em Sim e aqui. Galera, vamos digitar um pequeno código para aparecer a frequência da sua memória RAM. W, M, I, C. Então W, MIC, espaço, Memory, Chip. Tudo junto, tá galera? Espaço. Get, espaço, Speed. Vou deixar agora para vocês verem mais perto. W, MIC, espaço, Memory, Chip. Tudo junto, espaço, Get, espaço, Speed. Vai apertar o Enter. E aqui vai aparecer a velocidade e a frequência da sua memória RAM. No meu caso aqui, 1333. Somente isso galera. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu galera. Fique com Deus.